Boçada boa do Brasil e do mundo Mais um monte de assuntos Assuntos que ficaram, assuntos que chegaram e estão chegando A notícia acontece com certeza Dedo possível a luz está estourando muito Olha só, está list técnicos por aqui Dedo possível seu parceiro de sempre Fabiano Cavalari aparece Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Se a senhora junta apoio de vocês Seu comentário é muito construtivo Já com a ficha anterior do outro lado Onde vai continuar por sinal em mãos Em mãos, olha só Pesquisando no Google, Campeonato Brasileiro de Futebol Série B Próxima ficha 224, Botafogo Clube de Ribeirão Preto 1 1 América de Minas Gerais no Estádio Santa Cruz Gols, Botafogo Bernardo aos 90 mais 3 minutos No América, R.Marx Aos 62 minutos E aí torcedor, tanto de um lado quanto do outro Você que foi no estádio, o que achou? Tem mais?